Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim mostrar algumas coisas que eu fiz, que é tipo um pop-it, mas só são poucas coisas. Tenho uma última surpresa pro final, gente. Isso tudo aqui! Meu pai comprou pra mim e eu super amei. Eu nem abri ainda, gente, que eu deixei abrir com vocês. Então, antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí embaixo, gente. Deixa o like e bora pro vídeo! Bom, gente, vou deixar isso por último, né? Primeiro eu vou mostrar essas coisinhas aqui, ó, gente. Aqui tem um danoninho, que é aquele danoninho que a gente abre assim, chupa, gente. Ele é um pop-it que a gente aperta, aquele pop-it caseiro que a gente aperta, gente. Ó, eu vou ensinar vocês a fazer pop-it, ó, se vocês quiserem, né? Amanhã eu, hoje eu ensino, gente. Ó, esse daqui é um danoninho. É muito bom de apertar, muito, muito, muito bom mesmo. Agora, gente, eu vou mostrar outro... Eu fiz... Eu fiz um todinho, gente, ó. Eu inventei esse todinho aqui, ó. Aqui tem aqueles brinquedinhos que a gente... Que sempre tem atrás do todinho. Aqui o canutinho eu colei aqui. Um enroladinho... É... Um paninho enrolado aqui. Um pano, hein? Um papel enrolado aqui, gente. E aí, ó, aqui tá a fabricação. Aqui o QR Code. Ó, gente, muito legal. E é de apertar também, gente. Eu esqueci o nome do pop-it que aperta, pessoal. Eu esqueci completamente. Mas é muito bom de apertar, gente. Eu, se fosse pra mim ficar apertando o dia inteiro, eu ficaria. Gente, é muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Agora, gente, vou mostrar os outros, né? Tem esse também. E o agute. Ficou meio feio, gente. Não importa, não. Mas é o único que eu consigo, né? E o agute aqui, ó. Tem um moranguinho. E é de apertar também. Eu esqueci o nome desse pop-it. Ó, gente, ela é de morango. Muito bom. Aqui atrás eu não fiz fabricação, porque eu fiz e o treco não deu certo lá e eu cortei. Ó, muito bom de apertar também. E o agute de morango. A gente coloca na boquinha da boneca e dá. É de apertar também, gente. E pra esse daqui... Esse daqui eu inventei. Pirulito sabor morango, gente. Ó, eu inventei e tem quatro, cinco pirulitinhos aqui. Eu fiz esse daqui ontem. E... E vamos olhar aqui o que tem dentro. Gente, vamos abrir, abrir, abrir. Tadadã, gente. Olha o pirulito da nossa boneca. Parece um microfone, gente. Mas é super fácil de fazer, ó. Peguei um papel e pintei dos dois lados de vermelho. E aqui eu fiz um coisinho enrolado Que eu não fiz do Todd aqui, ó Aí eu colei aqui de trás com fita Aí eu fiz em todos Tem cinco aqui, tem marrom aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar ele Pronto, gente, consegui cinco pirulitinhos Para as bonecas, ó Tudo de marango, gente Agora eu vou guardar aqui Pronto, coloquei Agora, gente, por último Vamos mostrar Nossas vasilhinhas Vamos abrir primeiro O que nem aberto está, ó Eu não abri, não Vamos guardar isso aqui Neste cantinho E vamos abrir Ó, gente, custou Oito reais Oito reais Gigi na cozinha Panelinhas A partir De De Vinte e quatro meses Contem-se Cinco itens Cinco itens Um, dois, três, quatro, cinco Cinco itens Deixa eu ver mais Não sei porque tem esse outro preço Mas foi oito reais Gente, vamos abrir agora Vamos Hora de abrir Deixa eu ver se dá para abrir Rasgando Dá não, vou pegar a tesoura Gente, a tesoura está aqui Nesta bagunça Onde eu faço os pacotinhos Deixa eu abrir aqui Pronto, gente A tesoura aqui Agora eu vou fechar aqui E vamos levar a tesoura Gente, chegou a hora De abrir nosso Brinquedinho Que eu sempre Desculpa Mostrou meu pé Que eu sempre queria Sempre não, né Eu vi hoje No mercadinho lá E pedi para meu pai Comprar Que era baratinho Agora vamos Recortar Gente, já terminei de recortar E agora vamos Abrir Tirar as coisas de dentro Gente, tem algumas coisinhas Aqui para a gente ler Atenção Para evitar o perigo De as Frich Sei lá que nome é Gente Não sei ler direito Não Manter esta Embalagem longe Do alcance Das crianças Ah tá, gente É perigoso Para crianças De menores Só não vou ler esta daqui Talvez eu vou ler Vou ler Atenção Para evitar Ah, é o mesmo, gente Ó Agora vamos tirar Nossos 5 itens Daqui Gente, ó Ontem eu não gravei O vídeo Por causa Que não deu Viu, pessoal Eu tinha aula Gente, tiramos Olha que bonito Pessoal É uma grande Uma pequena Uau É melhor Do que aquelas Vasilhinhas Que eu tenho Ó, gente Olha a diferença Mas essas daqui É de comer Eu acho De comer De comida Mas pode Cozinhar Nelas também Eu acho Olha a diferença Desta Para esta Meu Deus Muito pequenininha Mas tá bom, né Olha o tamaninho Desta Muito pequena Mas não tem problema Agora vamos Olhar as colheres Essa colherzinha Ui, que bonitinha De cozinhar Fritar Fazer arroz Essa daqui É de Fazer macarrão Eu acho Macarrãozinho E Ó, gente É muito legal Tem uma frô Aqui, ó E aqui É um monte De risquinho E essa daqui É de feijão Eu tenho duas De feijão Agora Eu vou trazer Todas as colherzinhas E mostrar Que está ali Pronto, gente Trouxe todas As colherzinhas Nesse pratinho Aqui Vem três Aí aqui Eu tenho um monte Já que eu fui juntando Vou juntar Tudo aqui E vou mostrar De pouco a pouco Essa daqui É de fritar Trem Eu acho E fazer qualquer coisa Fritar Fazer arroz Daqui a pouco Eu vou brincar Com elas, gente E gravar o vídeo Ó, de fazer arroz De cozinhar, né Essas panelinhas Podem cozinhar E dar de comer Para as babies É de dar de comer Essa daqui É de feijão, né, gente Como a gente sabe De feijão Essa daqui Você pode fazer arroz Macarrão Qualquer coisa Que quiser Aí Tem essa Que é tipo Uma de feijão Mas não é tão fundinha Mas só que é mais grande Gente, ó Essa daqui É Vocês sempre veem ela Aí Faz tempo Que eu tenho ela Faz anos, gente Aí Eu tenho Essa daqui Que é tipo De cozinhar arroz Qualquer coisa Que quiser Tem essa Que é de feijão Gente, agora Eu tenho duas De feijão Ó, esta Rosadinha E esta Branquinha E pequenininha Mas dá também Muito boa Mas pode cozinhar Qualquer coisa Que quiser Só que eu falo Que é de feijão Que é fundinha Ó, gente Aqui não vem Uma faquinha, né Mas tudo bem Eu tenho Essa faquinha aqui Que é muito bonitinha Que eu gosto E tem isso daqui Gente, eu não entendo O que é isso Porque isso aqui Veio na panela de pressão Ó, sabe essa panela de pressão? Tá A tampa tá ali Esse pinizinho aqui Dela sumiu Aí minha mãe Colocou um negocinho Aqui Olha, gente É Isto daqui Quando meu pai comprou Veio assim Olha Veio esta Panela de pressão E veio esse Fuê Esse de cozinhar Feijão E esse de fritar Mas por que Veio uma coisa De fazer bolo Numa panela de pressão, gente Não entendi Foi assim Veio este conjuntinho aqui Aí esta faquinha E esta colherzinha Veio num conjuntinho Daqueles conjuntinhos De lata Que eu guardo Arroz e feijão, gente Aí veio essas duas aqui Aí eu cortei, gente Foi isso Aqui, ó Ah, eu não terminei De mostrar, né Esse daqui é um fuê De bater bolo Eu tenho um vídeo De eu fazendo Bolo de morango E esta aqui É de fritar também, gente Agora eu tenho Duas de fritar Olha, pessoal Uma pequena E uma grande Tudo bonitinho, gente Eu amei, ó Vou guardar os conjuntinhos Certinho Na verdade Não é conjunto Mas parece, né Só a colher e o fuê Que não tinha Ó, gente Duas, duas e duas Pronto Agora eu tenho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis colheres Com esse sete, oito Sete colheres, gente Agora bora arrumar tudo ali Essas vasilhinhas Vou colocar um em riva da outra Vou colocar essas colherzinhas Aqui dentro E bora arrumar Bem aqui, gente No nosso fogãozinho reciclável Ó Vamos colocar esses daqui, ó Primeiro eu vou colocar essa daqui Aqui Esta de fritar aqui Do ladinho Preparar feijão aqui E vou colocar Esta daqui aqui, gente Aqui E agora eu vou colocar Essas conjuntinhos Certo Essa daqui aqui Quase na coube, ó Esta de fritar também aqui Mas pode fazer arroz com ela Ou qualquer coisa que quiser E esta aqui Só faltou a faquinha E outra Foi, pronto Está completa a nossa cozinha Agora as vasilhinhas Eu acho que Ó, gente O trem só veio caindo Eu esqueci de guardar Esse negocinho, ó Vou deixar aqui em riva da geladeira Para depois eu guardar Ó, gente Aqui está uma bagunça Ó Essas vasilhinhas Eu não sei onde é que eu vou deixar Vou abrir aqui Está cheio de trem aqui já, ó Acho que eu vou colocar Algumas coisas aqui dentro Ou colocar aqui em riva Colocar aqui em riva, gente Meu armarinho não cabe quase nada Quase nada Não cabe nada, gente Ó, vou colocar aqui E pronto Ficou meio feio, mas tá bom Vou fechar tudo E vou arrumar um pouco, gente Vou tirar esses lençol daqui Que essa cozinha tem riva na minha cama Gente, se o vídeo parar do nada É por causa do meu celular, gente Viu? Ó, eu vou colocar aqui Nosso todinho Eu tenho que arrumar essa geladeira ainda, gente Pirulito eu vou colocar no armário Tod... é... Coisa e agude Agora, gente Eu vou guardar nosso pirulito De morango que eu inventei Vamos colocar aqui Tem uma bagunça em riva da pia Que... Eu vou falar pra vocês O que que é agora Gente, isso daqui foi um negocinho de crochê Que eu fiz Para... era... Ia ser uma perna da boneca Mas depois não deu certo Aí eu deixei aqui pra ser Aquelas luvinhas de quando for Banhar alguma coisa quente Aí, gente Eu deixei aqui Ó, isso aqui dentro da pia São papelão Gente, lembra que essas tampinhas Estavam aqui Aí eu troquei pra essas Só fica caindo Aí eu troquei pra essas Aí eu coloquei essas daqui na pia Mas eu vou tirar agora Quer ver? Pronto Tirei a bagunça Gente, eu não mostrei pra vocês Eu fiz um detergentinho Isso daqui eu desenhei Colei no bastão de cola quente E aqui eu coloquei uma tampinha Aí, ó Nosso detergente Aí eu enfio ele aqui E aqui eu tenho Nossa buchinha Que eu peguei um pedaço de papelão Pintei a metade de amarelo E a outra de verde, gente Aí, ó Nossa cozinha Com pretinha Muito linda As luvinhas Eu acho que eu vou colocar aqui, ó Não, vou deixar aqui É melhor pendurá-las aqui, né, gente? Vou pendurá-las aqui Quer ver, hein? Pronto, gente! Essa colherzinha só fica caindo, ó Pronto, gente Já pendurei nessas luvinhas Agora, gente, eu vou arrumar essa bagunça aqui Que tá uma bagunça Vou colocar todas as vasilhinhas certinhas Eu podia colocar aqui as vasilhinhas lá aqui, né, gente? Mas não tem lugar Eu tenho que fazer um armadinho mais grande Ó, vou tirar tudo daqui E vou balançar o celular E vai tá tudo arrumado Olha, gente Pronto! Arrumadinha! Olha, nossa cozinha ficou super bonitinha agora E, gente, se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E tchau, tchau!